Como assentar o pavimento de um caminho ou terraço? Nível de dificuldade, dois martelos. Uma cama de areia e um pavimento envelhecido é quanto basta para ter um terraço deslumbrante ou um caminho calcetado. A técnica é simples de executar, mas requer extremo cuidado. Irá precisar de duas vigas ou dois barrotes ou mesmo duas ripas. Manta geotêxtil, areia, pavimento ao seu gosto, cimento e estacas. Basta ter uma fita métrica, lápis, nível, enxada, pá, colher de pedreiro, carrinho de mão, ansinho, vassoura, régua de pedreiro, maço de borracha, rebarbadora com disco de diamante, cordel, prancha de madeira e mangueira de rega. Previna-se com joelheiras, luvas de proteção grossas, óculos de proteção, máscara anti-poeiras e tampões para ouvidos. Num piso previamente preparado e para garantir um assentamento estável e fiável, coloque uma manta geotêxtil que permite reforçar o fundo, melhora a rigidez do conjunto e impede o crescimento de ervas. A seguir, espalhe uma camada de areia de 3 a 4 centímetros, sobre a qual assentará o pavimento estabilizado só a golpes de maço. Se a remoção de terra for mais significativa no caso, por exemplo, de um terreno arável, tipo hortícola, aplique uma primeira camada antes de fazer a cama de areia. Para isso, pode usar cascalho ou, por exemplo, ternário, uma mistura de gravilha com cimento. Aqui, uma grelha indica o nível de acabamento do revestimento. Marque a espessura de um bloco e da camada de areia acrescida de 1 centímetro para compensar o alimento na colocação e espessura da manta. A marca indica a terra a remover. Remova a terra. Passe com um ansinho para nivelar a área e verifique o trabalho com a régua e o nível. Use uma inclinação de 2 centímetros por metro para a grelha de escoamento ou jardim para as águas pluviais. O nivela laser facilita as marcações de nível. Deve definir as bordaduras antes da colocação do pavimento. Monte uma fileira de cada lado ou use bordaduras à sua escolha. Para limitar os cortes posteriores, pôs uma fileira provisória do futuro caminho ou terraço. Ao limitar o local de colocação das bordaduras, assinal a montagem com o cordel. Assente o pavimento numa cama de argamassa para que fique à face do futuro nível do chão, com uma inclinação de 2 centímetros por metro para as águas pluviais. Quanto ao jardim, remate com uma discreta camada de cimento no fundo da bordadura. Concluído o enchimento das zonas adjacentes, o cimento será invisível. Cubra a área com uma manta geotêxtil, prevendo uma sobreposição de 10 centímetros entre camadas. Em cada extremidade da área, score uma viga ou ripa ao nível da camada superior da cama de areia, ou seja, 3 a 4 centímetros acima da manta geotêxtil. Aplique uma inclinação de 2 centímetros por metro em direção à grelha ou jardim para forçar as águas pluviais. Deposite a areia por cima da manta geotêxtil e espalhe inicialmente com a pá entre as guias. A seguir, nivele com a régua, fazendo-a deslizar pelas guias, um movimento de vai-vem. Tape as eventuais covas, acrescentando areia com a colher. Conforme avance com a cama de areia, recue as vigas e tape os buracos com a colher. Coloque-se em pranchas longas para avançar pela areia sem deformar a superfície. Assente o pavimento lado a lado por cima da areia a partir de uma bordadura, faseadamente encaixe cada bloco a cerca de 1 centímetro na areia com o maço e verifique com o nível a correta inclinação para o escoamento. Na segunda fileira, pose o pavimento desvaziado. Parta um bloco a meio para iniciar outra fileira. Marque o corte. Prenda o bloco ao chão e corte com uma rebarbadora com disco de diamante. Para ajustar a altura do pavimento entre si e respeitar a ligeira inclinação, é mais fácil adiantar a colocação em escada em duas ou três fileiras. Na área coberta, certifique-se de que o pavimento não fica desnivelado. Nivel blocos mais altos para obter uma superfície plena. Logo que puder, trabalhe em cima da parte pavimentada, mas sempre em cima de painéis de madeira grandes e largos para evitar afundar o pavimento. O preenchimento das juntas do pavimento faz-se com areia simples ou areia polimérica para juntas entre 3 e 10 milímetros. Espalhe grosseiramente com as costas da vassoura e varra em todos os sentidos para preencher as fendas. A seguir, regue para preencher o melhor possível. Na hora de renovar um terraço ou um caminho, o pavimento irá valorizar o seu jardim.